E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Gameplay da versão do Board Game Arena do Azul, esse abstrato que mora no coração de muitas pessoas Eu, Henrique e Guilherme Grillo, jogamos uma partida pra ver como que ele foi implementado, né Como é que foi feita essa versão digital desse abstrato que é bem bacana, que fez muito sucesso, ganhou prêmios pro Dejaro e tal E a gente decidiu ver como que ele foi adaptado pro Board Game Arena Se você não conhece o Board Game Arena, é um site onde você pode jogar um monte de tabuleiro, já no site, não precisa instalar nada É só você chegar e criar sua conta, tem um monte de jogo lá gratuito que você pode jogar Tem alguns que você tem que pagar uma assinatura anual, mas a maioria de graça é só sucesso Mas antes disso vamos a um papo rápido aqui Nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode ir lá e fortalecer a nossa criação de conteúdo Então é só você chegar lá, procurar por AftermathBG e escolha qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente E lembrando que independente do plano que você escolher, você participa de sorteios e de um grupo exclusivo no WhatsApp Pra gente bater papo Então vai lá, procura a gente e fortalece a nossa criação E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares A Tavula Games, uma loja online onde você pode comprar seu jogo que eles vão embrulhar com todo carinho do mundo E despachar pra todo o Brasil A Turnos, que faz a bolsirada que eu sorteio mensalmente pra quem é apoiador do canal E tá vindo aí uma coleção com um monte de coisa bacana relacionada ao hobby E a Gurira 3D, que tá sempre na vanguarda procurando componentes pra deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal Se você não viu por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, compartilha pra ajudar na divulgação Beijo, forte abraço, se você aí de casa mete a máscara, bora pro gameplay É sempre o vermelho que começa Levanta essa cabeça, bora de fé e vai na fé Deixa essa tristeza embora Depois dessa eu vou sair, hein, galera É porque o Fabrício cantou, né? Não dá pra ninguém ficar Tá vendo? Por isso que ele vem com essas piadas de fazenda Acorda que nem fazendeiro Caralho, vem com essas piadas de fazenda Eu acho que você é preconceito Você é tocha com isso aí Defina por que que é preconceito Preconceito contra os fazendeiros É Então, eu tenho, a minha família tem uma fazenda Como é que eu posso ser preconceito hoje, se não funciona A gente conhece É, é, é O Henrique Você quer ser do contra O Henrique Ele tem um dos argumentos mais canalhas Pra comprar um drone na vida Só não é pior do que o Márcio Pra ter 50 impressores em casa Não, eu vou comprar um drone que eu vou tomar conta dos gados voando com drone na fazenda Vai tomar no cu Vai tomar no cu, Henrique Porra Eu já falei isso, tá? Caralho, mano É muito, muito um 7-1 justificar Porra, a mudança de verba da família pra comprar um drone pra eu voar aqui e brincar aqui Eu já falei, caralho Tomar no cu Caralho, muito engraçado Não, não, sugeri aqui pra botar um drone Eu não falei isso Eu não falei isso não Eu vou botar um 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 Não Um Um O dinheiro É, o NFC na orelha Do No tag da orelha do goito A gente já pode reconhecer Nossa Entendeu Beleza Mas aí eu dou no Enzinho pra tu ficar brincando Agora Agora o Márcio Não, não Eu tenho dois impressores Porque eu tenho que imprimir as coisas pra minha filha Cara, que é muito Vale nada, mano Vale nada, mano Vale nada Caraca, é uma lavagem de dinheiro atrás da outra, mano. Total. Aí essa aí? Não, não. Essa foi forte. Tu tem quantas impressoras em casa, Márcio? Duas. Caralho, não trabalha com isso? Não, não, porque... Minha mulher é dentista, aí faz uns testes. Ah, tá. Ele mandou essa. Caralho, mano. Eu lembro, essa eu lembro. Aí, mas tipo assim, foi o mesmo tempo. O geral parou, olha pros corno dele e falou, vai tomar no cu, né, cara? Querer meter essa pra dentro de mim agora, mano. É cinco horas da tarde, mano. Chovendo pra caralho. Tudo parado na Avenida Brasil, tu quer meter essa pra dentro de mim? Tu quer meter esse carrozinho pra cima de mim? Ah, vai tomar no cu, mano. Porra, tava claro, tava visto. Porra, isso era óbvio. Eu ia fazer. Não, meu Deus. O Fabricio vai ficar feliz com essa. Tava visto o que aconteceu. Porra, tragédia anunciada. O único que não viu foi o Fabricio, cara. A parte boa é que tem um de cada cor aqui. Vai todo mundo pegar o seu. É, não. Tranquilo. Todo mundo relax. Todo mundo relax. Cuidinho. Escroto. Tá escroto. Tá escroto. Não tá maneiro, não. Tantas escolhas, tantas escolhas, né? Ah, deixei isso pra vida, né, mano? Não quero fazer escolha no jogo, não. São tantas emoções. Caralho, agora eu me senti arrepio aqui. Pô. Tu viu a notícia que o Roberto Carlos não quer fazer o show do final de ano por causa do dinheiro oferecido pro show desse ano, tá muito abaixo do que ele queria? Cara, um maluco desse, num patamar que tá, eu tava jogando o videogame o dia inteiro e foda-se, mano. Porra, mano. Eu num patamar menor já faço isso. Porra, mano. Tipo isso. Caralho, vai sair da urca, longe pra caralho, não tem ônibus direto, as paradas. Ele vai sair lá com a pernilha. O helicóptero não tem direito onde pousar. É, ele, não, ele não, ele pegar o helicóptero só sem entrar na base do exército ali, né? No forte da urca ali. Não do Lid, hein? Não deve estar fora. Não vai, ele tem vários amigos no deserto, no exército, né? No deserto, cara. Coitado de moleque. Ai, cara. Eu acho que eu contei aqui semana passada que, antes de abrir a live, eu tive que sair correndo no mercado pra comprar água sanitária, né? Tava sem água sanitária e aí a menina vinha fazer faxina aqui no dia seguinte. Aí minha mãe voltou de Saquarema no sábado, no domingo agora, né? Aí ela, ah, não sei comprar água sanitária. Não, eu comprei, mãe. Comprei aquela de dois litros lá e tal, não sei o que, papá. Maluco, ela foi no mercado e comprou umas quatro litros de água sanitária. Caraca. E o cara agora fodeu, né? Pode vir outra pandemia aí, foda-se. Que água sanitária nós tem, mano? Água sanitária, nós tá garantido. Valeu, seu homem. Boa noite, brother. Fica bem, meu compadre. Até mais, papai. Falando é Prados. Tranquilidade, meu compadre. Boa noite. Estamos aqui jogando em azul, testando a implantação dele. Implantação ou implementação, Guilherme? Implementação. Implementação fica melhor, cara. Implementação dele no BGA. No BGA. No BGA. No BGA. No BGA. Levanta essa cabeça, põe o pé e vá a fé. Deixa essa tristeza embora. Acreditando no BGA. Sua hora vai chegar. Pena que a estante, cara, ainda não tá operando, cara. Porque a estante é mais perto pra nós, mano. É, muito mais, mano. O Lucas disse a hora, quando ele pensa em abrir, tá em obra ainda, né? Tá, tá. E era só um coroinha lá, fazendo as paradas. Ele tava fazendo o curso de barista lá, porque ele quer fazer uns cafés cheios de sacanagem. Vejo vantagem nos cafés cheios de sacanagem. Vem cá. Deixa eu ver se o... Se o Lucas tá de castigo. O Lucas não tá operativo, não. Guilherme na play. Pra ter um campeonato de azul, tem que ser dois players, né? Porque a bunda na janela que cada um pode botar aí, pode ajudar absurdamente outros jogadores, né? Sim, sim, com certeza. Se eu não for dois players, babou, mano. Se eu não for dois players, babou-se. Henrique, a gente quer tomar quatro ladrilhadas na cabeça, mano? Toma um só pra deixar de soltar. O que? Não, é porque eu podia ter deixado passar pra tu, mas eu prefiro ficar na dependência de um azul na próxima. É. Se bem que passar com um azul ali é sempre um perigo do caralho, né? Porque azul vem muito. O problema é que você tranca muito. Não, e o azul agora vai voltar, né? Todo mundo que saiu volta agora, né? Sim. Volta pro saco. A gente tá muito azul ainda. Caralho, azul pra caralho. Vai faltar azul pra tu, né? Azul não faltará. Confirma aí. Tenso, hein? Que que é isso, hein, Pato Branco? Tô apressado. Aí vai me fodendo. Se for ali, vai me fodendo. Caraca, mas também se eu não for ali, o Henrique vai abrir um sorriso. Um sorriso. O bom é jogar do lado que não tem bagulho, né, mané? Que não tem templatezinho pra facilitar a vida. É o grilo que quebrou o Henrique. O sem template, ele é mais fácil. Pô, tu acha? Não acho, não. Eu acho. Nem fudendo. É muito mais fácil. Cara, no sem template, você faz muito, pô. Faz muito. Meu irmão. Meu irmão. O com template, ele é mais fácil quando você tá aprendendo o jogo. Mas depois que você já entende o jogo, com o template, ele é mais difícil. É isso que eu ia falar. Na verdade, sem o template, a possibilidade de alguém fazer merda é muito grande. Não, de subloquear. Mas a possibilidade de você fazer muito ponto também é muito grande. Sim, sim, sim. Porque não pode ficar na mesma linha, tá ligado, né Henrique? Sim, você não pode ficar na mesma linha e na mesma coluna. Mas o problema é que você faz ponto pela quantidade de peças que você bota sempre adjacente. Então, amigo, se você planejar, que é uma boa memória e planejar bem, tu faz ponto pra caraca. Por ser no template. Porque o template te prende muito, entendeu? Tem que manter aquele padrãozinho. E às vezes as peças não saem, né? Do jeito que você quer. Caralho. A mamada voadora tá chegando, hein? Calma, rapaz. Aí, Henrique já deu uma aliviada. Na mamada. Já deu uma moral bonita ali. Na porra. Moral de brother. Isso, não. Isso aí tu vê que é amigo mesmo, né? Pois é. Ou tá muito de geral. Ou tá muito... Salvou de geral. Tô pensando só em ponto, meu irmão. Tá certo, tá certo. Eu também, eu tô pensando no ponto dos outros. Porra, eu não queria passar mais uma com a bunda na janela. Vamos embora. Vamos ver o que ela vai ser aí. Olha ele aí! O bagulho agora vai ficar estranho, hein? Caraca, o jogo chegou no final e ainda tem um expositor inteira intacto. Intacto. Ninguém mexeu naquele expositor. Uhum. É muito bizarro o que aconteceu aí. Ninguém achou ele simpático o suficiente pra mexer com ele. É bom que vai abrir umas pedras aí bem bizarras aí, velho. Alguém vai sentar. Agora não é mais sentar não, né? Galopar, né? Caraca, Guilherme. O que é, Guilherme? O que é, Guilherme? O que é, Guilherme? Pensa na alternativa. Onde... Onde eu estaria? Nessa alternativa. É isso aí. Saudade com isso. Boa noite, Raio 65. Boa noite, bem-vindo aí, meu pai. Tão jogando azulzinho aqui. Se você não tivesse pego o azul, eu tinha pego. Tá tranquilo. Pode... Mas eu não... Daí arriscar é outro papo, né? Porque eu teria que ter pego outras duas peças, né? Ai, é outra parada. Você vai tomar uma negativa. Vou tomar uma, mas é... Não, mas eu falei assim. A azul pra mim varia muito mais a pena do que essa aqui, entendeu? Tô falando. Mas tá ajudando aqui, né? Garantiu que eu ia ficar com dois pontos. E só fiquei com um ponto, com um a mais negativo. Tá bom. Vambora, hein? Pra cima dele, Gilber. Vai ficar apertado aí, hein? Caralho. Não consigo gostar desse jogo. Esse, com certeza, não é pra mim. É, realmente tem alguma coisa errada contigo aí, papai. A gente não gosta do jogo. Você deixou bem claro. Sacanagem. Você tá no direito de você não gostar do jogo. Chulinho. Mas é legal de assistir. Isso é maneiro, tá vendo? Vai ganhar um brindezinho aí, tá vendo? Esse aqui é o maluco que joga no time aí. Acho uma merda, mas vou assistir, pô. É que nem beisebol, né? Uma merda, mas... Fica cinco horas assistindo, um maluco acertar a porra de uma bolinha a 80km por hora. Fica dando voltinha no pé. Tem lá suas estratégias, né? E aí? Tô meio foda-se, né? Tô meio foda-se. Vambora. Tô garatão aqui, garatão. Garatão. Vai lá. Vai, vai, vai. Um, 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 um. Vai, vai, vai. Tá gostosão esse, esse azul e preto aí no meio. Tá gostosão. Que isso. Tá crocante. Saboroso o negócio. Tá crocante. Rapaz. Pessoa pouco civilizada. Né? Pouco amor. Ó, e só fica melhor. Olha lá. Ah, esse preto aí vai ficar maneiro. Só fica melhor. Caralho, mano. Porra aí, o Grilo pegar ia ser maneiro, hein? O Grilo pegar esse preto ia ser maneiro, hein, chat? É verdade. Cara, eu estou em último. Por que você tá preocupado com minha pontuação? É verdade. Ô, deixa eu ir meu julgamento. É verdade. Em último você não tá não, Grilo. Mas tá de boa. Eu tô em último sim, cara. Não, você tem 26 pontos. Sem discussão. Não, eu tenho 16, cara. Então, mais as 10 do preto que você já completou. Não, não. Aí você já tá prevendo o futuro, pô. Sempre. Já tá viajando no tempo. Calma, pô. Henrique Lohane Babalu, Henrique Mandinat. Não, ele já completou o preto. Ele já tem 10 pontos. Caralho, Mané. Esse preto vai... Puta que o pariu, mano. Vai. Calar. Alguém é culpado disso aí, hein? Qual vai ser? Eu tô vendo, ó. Eu, na verdade, já tô vendo que esses jogos, maluco, eu só... Só... Eu só tô querendo ver o circo pegar fogos. Só tô querendo ver tocar fogo no parquinho. Caralho, mano. Quem pegar esse preto aí? Esse preto é azul, ó. Vai ser divertido. Vamos lá. Vamos agora. Agora vamo... Vamo ver onde a coisa vai. Já mamei. A primeira. Essa rodada vai ser pique, hein? Já fizeram a conta aí que... Já, é o Fabricio. Eu sei. É o Fabricio que leva. Eu quero. Eu quero. Eu preciso. Tu quer mais, né, rapaz? Boa. Eu preciso. Mas o Guilherme levou umazinha também. É, levou três aí. Vai levar... Três. Vai levar... Vai levar... Quantas? Vai levar seis. Vai levar todas. Vai levar seis. Ou... Ou... Caralho, pô. Não, mas valeu a pena? Não. Por que tu não botou no três, Guilherme? o 3 é o máximo que eu pego eu ia botar os 3 aqui de uma vez porque os meus 3 estão ocupados eu não posso pegar esse de qualquer forma tá na Disney é, realmente não, você podia ter botado no de 3 mas chegaria no máximo de qualquer forma a torcida do Guilherme invade o gramado vai cair técnico o caralho o mais maneiro é que o Guilherme armou, armou, armou pra ele mesmo cara, não tinha como não, de boa, mas o engraçado foi armou pra tu mesmo é, eu esbolei o dado simplesmente tinha uma chance em 4 de cair eu a vida esse jogo tem disso, tem que tentar não é pouco na frente não, tem que tentar muito na frente pra dar essa jogada o Guilherme é aquele carrinho do Walmart virando com os azulejos de touro você ganha o Mano Brandes da Leroy, da Leroy, da Leroy da Leroy, da Leroy, tá certo no Walmart não tem Leroy eu acho que tá saindo legal de material de construção é, fazer o que né estamos aqui pra ajudar Fabrício, não se preocupa não acho que o jogo termina essa rodada é bem provável na verdade é, tanto eu quanto o Guilherme a gente tá pra fechar uma linha exatamente, tá por um provavelmente o jogo fecha essa rodada que pressão é essa? tá fácil não hein vocês são inscritos pra caralho cara, aqui só tem gente maneira Fabrício, não faça a porra não ah, vai tomar no cu matou no que tu bebe na hora me fodeu mano, forte calma rapaz é o próximo vamos ver o que o Guilherme vai fazer mais uma loucura aí boa eu só quero fazer a conta aqui pra ver quem é que eu vou o quão mal você vai se foder, né eu vou ficar catado dessa vez não, eu obviamente já tô fora agora é só uma questão de quem eu quero foder agora ah, sim, sim quem eu vou foder além eu já tô fora mas aí eu tenho o poder de ver quem eu vou foder levar alguém junto, né levar alguém junto claro o Raio Measico botou aqui vocês deviam jogar uma partidinha de Terra Mística a gente tinha um produto aqui um programa que era o desafio Tarja Preta eu jogava nove horas direto só jogo Tarja Preta junto com a galera da audiência a gente fechava as mesas aí teve um dia que foi T-Solkin as viagens de Marco Polo lá e depois a gente fechou com Terra Mística foram nove horas de live assim Fabrício derretendo mas em que sentido, Raimi, assim? no sentido de ver as discussões, a briga ou porque você quer ver um jogo mais pesado? não, um jogo pesado não, porque jogo pesado porque jogo pesado a gente joga jogo pesado bastante até, né na... é, a semana passada foi, né o... nem eu nem você nem eu nem você não, vai tomar tudo tu me fuder tu vai se fuder também sucesso vamos, vamos tocar fogo no parquinho e é o único que eu posso pegar o resto eu tomo ponto negativo chupa não, Terra Mística é do caralho também gostamos por aqui trabalhamos por aqui com ele toma dois negativos uma, 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 uma... nossa senhora ah, só foi uma jogada do Fabrício que errou recuperada histórica jogador normal vem aqui, ó jogador normal aí Fabrício foi bom, foi bom você conseguiu empatar tá muito bom foi bom